Bandeirantes 7h20, hoje os relatórios sobre os inquéritos que investigam a venda de joias que foram entregues ao governo de Jair Bolsonaro e também sobre o uso de vacinas no período da Covid-19 serão entregues ao Supremo Tribunal Federal. O João Pedro Mello tem os detalhes do que consta nesses relatórios. João, bom dia. Oi, bom dia. Olha só, a Polícia Federal decidiu pedir o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro nesses dois inquéritos. O que apura a venda ilegal de joias no exterior e o que investiga a falsificação de cartões de vacinação contra a Covid-19. Esse pedido de indiciamento foi concluído e deve ser remetido, então, à Procuradoria-Geral da República. A Polícia Federal destaca que estão sendo feitos os últimos ajustes nesses relatórios, o que deve ocorrer até o fim dessa semana e aí sim eles serão entregues à Procuradoria-Geral da República. Depois disso, quais são os próximos passos? A PGR vai avaliar se vai oferecer ou não uma denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Além dele, outros aliados e auxiliares também tiveram o pedido de indiciamento feito pela Polícia Federal. Entre eles, a gente tem os advogados Fábio Van Garten e Frederic Wassef. O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, também está na lista de indiciamentos. Ele foi peça-chave nesses inquéritos porque foi quem fechou um acordo de delação premiada com a Polícia Federal, tendo falado bastante sobre esses processos. Apesar desses pedidos de indiciamento, a informação que a gente tem é de que a Polícia Federal não vai pedir a prisão preventiva nem de Bolsonaro e nem dos demais indiciados. A expectativa é de que essa situação tenha novos episódios, novos capítulos a partir da semana que vem. Então, portanto, a Polícia Federal pedindo o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, dos auxiliares Fábio Van Garten, Frederic Wassef e também do tenente-coronel Mauro Cid. Obrigada, João Bonderante e 722.